Torcedor, se inscreva no canal e deixe um like para ficar por dentro das melhores notícias do Cruzeiro. O treinador do Cruzeiro, Pepa, ficou na bronca com a arbitragem após ser derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, na tarde deste domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico não concordou que não houve falta no segundo gol do time paulista. Além disso, não fechou as portas do time para mais reforços. No lance, o Corinthians bate escanteio, Gil cabeceia firme, Rafael Cabral defende, e Roger Guedes aproveita a sobra e marcar para o time paulista. No lance, Felipe Machado cai no chão e pede falta, alegando que foi empurrado pelo zagueiro. Após análise no VAR, Anderson Daronco confirmou o gol. O segundo gol foi invalidado no primeiro momento pelo árbitro. Não consigo perceber como que o jogador de 2 metros altura tira um jogador da disputa e revertem a situação, confirmam o gol. Mas isso já foi, prefiro canalizar minhas energias no que temos que fazer. Temos que continuar porque sabemos onde podemos chegar. Apesar da reclamação, Pepa reforçou que não pode colocar a culpa da derrota em um lance como esse. Há dois lances que não concordo, mas nunca vou faltar com respeito a árbitro nenhum. Falei com ele numa boa e disse que não concordo. Mas nunca será desculpa, porque conseguimos fazer mais e melhor. Esse foi o segundo jogo oficial do treinador, que chegou ao Cruzeiro em 20 de março. Na última quinta-feira, o time celeste foi derrotado pelo Náutico. Na Copa do Brasil, Pepa afirma que os dois jogos foram intensos, mas com as mesmas falhas nas finalizações. A nossa proposta é essa mesmo, jogar para ganhar os jogos. Hoje não conseguimos, mas mesmo quentes fizemos um bom jogo. Na primeira parte faltou ser mais ofensivo, procurar mais o gol. Um Corinthians com qualidades coletivas, encontravam alguns espaços. Mas no segundo tempo criamos mais oportunidades. Continuou faltando tranquilidade para buscar o gol. O treinador ainda falou que reforços podem chegar, mas que trabalha com o elenco que tem para continuar evoluindo e corrigindo os erros. A janela de transferências para contratar jogadores que atuaram em algum campeonato estadual no Brasil fecha no dia 20 de abril. Todos nós sabemos que o mercado no futebol é fértil e tudo pode acontecer até o último dia. Temos confiança no trabalho que está sendo feito. Vamos agarrar ao elenco que temos. Voltamos para a série A com uma imagem forte do que será o Cruzeiro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.